O chefe da folia pelo telefone mandou me avisar Lá no morro, quando a luz da Light pifa Nós apela pra vela Que a lumeia também A empresa Light, que desde 1907 fornece energia elétrica no Rio de Janeiro Nasceu no Canadá com o nome de The Rio de Janeiro Tremel Enlightened Power Posteriormente ampliou suas ações para os setores de gás, telefonia e transporte Com a aquisição de companhias de bonde Com sua influência política e econômica Passou a ser conhecida como o povo canadense No final da década de 70 foi estatizada Sendo privatizada em 1996 O belíssimo prédio que sedia a empresa Também abriga o centro cultural Light Sua fachada no estilo renascentista americano Foi fabricada nos Estados Unidos E montada no Brasil Quando tem, se não tem, não faz mal A gente samba no escuro Que é muito mais legal O Senhor Doce que tem, não faz mal Não faz mal E você chega Doce que tem, não faz mal A gente se vê Na área que tem, não faz mal Não faz mal Não faz mal Não faz mal Essa frase coisa é um Obrigado.